O que seria treinador de futebol? Eu acho que seria treinador de futebol. A única coisa que eu sempre gostei é futebol. Então é difícil falar o que eu ia fazer se eu não jogava. Porque a única coisa que eu sempre pensei desde criança foi jogar futebol e ser algum dia profissional. Porque o estudo não vai comigo. Então é difícil, não sei o que falar. Seria treinador de futebol. Era muito inquieto. Sempre queria jogar futebol com meu irmão. A gente conseguia arrumar um gol aí na minha casa. A gente conseguia arrumar um chinelo, colocar como um gol com meu irmão. Sempre a gente gostava de jogar futebol. Assistíamos um pouco a TV. Deitava na cama e a gente não gostava disso. Queria sair, queria falar com nossos amigos do bairro e jogar futebol. Só isso, querido? Além também, como é que aqui chama aquilo que você... Pipa. Pipa. Gostava muito também com meu irmão. Tinha um tio que fazia para nós. E gostava muito disso. E se não era futebol, era jogar, brincar com a pia. Eu falava minha mãe e eu falava minha namorada. Então... Tem que falar duas coisas, né? A milanesa da minha mãe. A reunião que está da minha namorada. Sou massa. Minha vida é só massa. Sempre comi massa. Se você fala para mim, o que você quer comer hoje? Todo dia eu vou falar que eu quero comer massa. Sempre gostei do tererê. Quando estava meu irmão, porque não dá para beber sozinho. Você tem que ter um parceiro aí para a resenha, para falar... Para tomar o tererê, para acompanhar, né? Aí quando eu fiquei sozinho era complicado. Porque estava sozinho na minha casa, eu tinha que fazer... Tinha que comer, tinha que me arrumar para sair. E também não dava para ficar tomando tererê sozinho, né? Não dava para ficar tomando sozinho também. Aqui no Corinthians, eu não tomava com ninguém. Porque ninguém... Aí depois eu fiquei sabendo que o Danilo também... Tinha um dia que eu trouxe o tererê aqui no treino. Aí ele falou para mim que ele bebia também o tererê. Que ele gostava também, porque lá na cidade dele, em Goiânia. Lá também ele acostumava a tomar. Então eu falei, então eu já consegui um parceiro aí para tomar. E aí eu trouxe o meu instrumento de tererê para tomar. Aí com ele a gente, na resenha, tomava tererê e convidava ele. Aí depois chegou o Papuena e ficou mais fácil para mim tomar. A pergunta que você fez para mim. O Piquem Pong pode ser o esporte que ia treinar também, se não era jogador. Porque gosto muito de jogar. Joguei sempre desde criança também. E no Serro, na concentração, sempre ficava jogando com meu irmão. Então a gente jogava muito. Mas aqui não tem contrário, não tem rival aqui. É muito fácil. Até agora sim, ainda não consegui perder aqui. Pode falar para a Paula se você... Pode. Pode falar para ela. Quem é o rei da mesa aqui? Na concentração. Aqui no Brasil eu gosto do Sertanete. Aqui no Brasil. E lá no Paraguai é reggaeton. Agora estou escutando o que está chegando. Chegou o Despacito. Aí o Maluma também que é um cantor de reggaeton. Aí acho que foi com uma mulher aqui brasileira que cantou. Então os caras falam para mim aí quando chega uma música de reggaeton. Falar para eles para baixar também a música para escutar. Porque tem cara que aqui gosta também do reggaeton. O que é o cabelo? Mais um cabelo, né? Gosto de ter um cabelo assim como você vê. E cuidar muito do meu cabelo também. Aqui no Brasil ficou difícil para mim cortar o cabelo do jeito que eu quero, né? Porque lá no Paraguai eu tenho meu cabeleireiro, né? Que sempre cortava com ele quando precisava, né? E aí quando já fica grande o cabelo, vou no Paraguai para cortar com ele. Então cuido muito do meu cabelo. Quero sempre ficar bem para mim porque me faz bem isso. Agora sim. Quando eu era criança não porque preferia brincar, colocar futebol. Mas agora sim, fico mais em casa assistindo TV, filme, ou também aqui, como que fala, noticiero, né? Notícias, jornal. Então fico bem assistindo muito agora na minha casa e também filme com minha namorada. Fico mais em casa agora. Estava assistindo uma série também agora, acabou. Aí assisti filme, não tenho problema. Tem uma de Pression Break, né? Que estava assistindo aí já faz tempo que assisti. Mas é o que mais gostei, né? O que mais gostei. Eu não gosto de sair muito. Tipo, eu gosto muito de ficar na minha casa, de ser bem discreto aí. Eu gosto de aparecer e sair para aparecer em algum lugar. Eu gosto de balada, não gosto. Nunca fui numa balada, nem aqui, nem no Paraguai. Então eu não gosto de balada. Prefiro ficar mais em casa que sair para jantar. Gosto. Sim. Gosto muito. Só futebol eu gosto. Só futebol. Fifa? Fifa. O vabueno é meu filho. Ele é meu filho. Eu trouxe aqui no Corinthians o videogame. E deixo aqui na concentração. A gente quando está concentrado e quando não tem nada que fazer, a gente joga com o vabueno. Também eu jogo, o Felipe vai no quarto para jogar também. E ficamos jogando, tipo, eu jogo com o vabueno, os gringos e o Felipe jogando também. O que é o meu irmão? Dar um negócio para minha mãe, lá no Paraguai. Fazer uma coisa que a gente está falando com o meu irmão. De criar um negócio, uma empresa para minha mãe. E ela dirigir essa empresa, entendeu? É um sonho que eu tenho fora do futebol. Mas o dinheiro que eu vou ganhar no futebol é para isso, entendeu? É para dar uma melhorada economicamente na minha família também. Acho que é o Ronaldo. O Ronaldo é um fenômeno. Desde criança eu gostei muito do futebol dele. Então, aproveitei quando ele veio aqui no Corinthians e aproveitei para tirar uma futebol com ele. Acho que sou muito paciente. É um mérito, um valor que eu tenho. De ser muito bem. Sou muito... Tipo, eu quero uma coisa e eu vou atrás dele, entendeu? Eu nunca decido. Sempre... Falei aqui no Corinthians, aconteceu comigo. Estava jogando, era a última opção. E falei, vou ser titular do Corinthians e algum dia vou jogar aqui e vou ganhar um título ou fazer alguma coisa. E graças a Deus isso está acontecendo agora na minha vida aqui no Corinthians. Então, é só isso. Nunca deixo de lutar. Sempre acredito no meu trabalho. E isso é um valor... Uma coisa positiva minha, que eu tenho aqui dentro. Acho que o Paraguai é assim. O Paraguai gosta de nunca se entregar. É... Sempre lutar até o último, se não tem a possibilidade de deixar a vida para... Para você sobressalir em uma coisa que você quer. É para a minha família, né? É para a minha família que sempre esteve aí num momento ruim, num momento bom também na minha vida. E agradecer a eles sempre. Sempre a minha tia, a minha avó, meus irmãos. E minha prima, a minha mãe, que foi guerreira. Falo que ela fez de tudo para a gente sair... sair na frente. Entendeu? É... Porque... É... A gente nasceu... E meu pai foi embora. É... Foi embora e ela ficou com quatro filhos e... Ela tinha que criar os quatro. E agradecer a eles e... E dar tudo para eles que... O que eu tenho que dar para... Para eles. Porque eles... No momento que a gente precisava, eles teram tudo para nós. Bom pessoal. Você conhecer um pouco mais do Romero. Então... Tamo aí. Tamo junto. Um abraço. Vai, Corinthians! Tchau, tchau.